O Santo dos Santos, uma exposição da Epístola aos Hebreus, por Andrew Muriel. Capítulo 87, Nosso Coração Aspergido. Aproximemo-nos com Nosso Coração Aspergido de Má Consciência, em Hebreus capítulo 10, versículo 22. No versículo 19 do capítulo 10 da Epístola aos Hebreus, nos é apresentada a intrepidez pelo sangue de Jesus como uma das quatro bênçãos preciosas preparadas por Deus para nós. Na realidade, isso nos fala daquela liberdade ou direito que o sangue de Jesus dá, quer o usemos ou não. Juntamente com o santuário aberto, o caminho vivo e o grande sacerdote, o sangue e a intrepidez são uma realidade celestial que aguardam nossa fé e aceitação. No versículo que consideramos neste capítulo, o sangue é mencionado uma segunda vez e o fato de sermos aspergidos com ele é mencionado como uma das coisas que Deus requer de nós. Ao aplicar pessoalmente e experimentar o poder do sangue, somos aproximados de Deus. Essa segunda menção do sangue está de acordo com o que o capítulo 9 menciona a respeito de sua dupla aspersão. Primeiramente, Cristo entrou com o sangue no céu a fim de purificar as coisas celestiais e cumprir o tipo da aspersão do propiciatório. Em relação a Deus, o sangue provou seu poder para remover pecados. Em Hebreus, capítulo 10, versículo 22, lemos que o sangue purifica nossa consciência. O sangue, que operou de modo poderoso no próprio céu, opera com igual poder em nosso coração. O sangue nos torna participantes de uma purificação divina e eterna. No céu, ficou comprovado que o sangue é infinito e incomensurável, jamais cessa e é eterno, concedendo intrepidez para entrar no santo dos santos do mesmo modo como Cristo fez. À medida que a alma aprende a crer e a regozijar-se neste poder celestial do sangue, o crente reivindicará e receberá o mesmo poder no coração. À medida que Jesus nos lava em seu sangue, sabemos pela fé o que significa experimentar em uma realidade celestial um coração aspergido de uma má consciência. Sempre haverá harmonia entre uma casa e aqueles que nela habitam, entre um ambiente e a vida nele mantida. Deve haver harmonia entre o santo dos santos e a alma que nele entra. A harmonia começa com a aspersão do sangue e essa aspersão propicia a segurança que dura para sempre. A energia do sangue que existe para sempre nunca cessa, que sempre fala coisas superiores ao que fala o sangue de Abel e mantém o céu aberto para mim, produz o mesmo efeito em meu coração. O sangue afastou de Deus a lembrança do pecado. Deus não lembrará jamais do pecado. Da mesma forma, o sangue produz um efeito semelhante em meu coração, removendo a má consciência que me condena. As coisas superiores de que o sangue fala no céu, o sangue também fala em meu coração. O sangue me eleva àquela esfera celestial, àquele novo estado de vida e relação com Deus em que o pecado chegou ao fim. E a alma é levada a experimentar o gozo do amor de Deus em plenitude e perfeição. A ação do sangue no céu é ininterrupta. Não cessa nem o momento sequer. É a satisfação do Pai e o cântico dos redimidos. Aproxima-se sempre que desejar. O sangue está ali, permanece continuamente. Não existe qualquer interrupção sequer. O mesmo ocorre com a alma que entra no santo dos santos. A dificuldade que faz vacilar a fé de muitos reside exatamente no fato de eles não entenderem como é possível alguém que está em meio aos afazeres diários e na interação com as outras pessoas manter sempre um coração purificado de uma má consciência. Tais cristãos não sabem que se uma única vez com o coração aspergido pelo sangue entrarem no santo dos santos, eles estarão no santuário interior onde tudo opera no poder do mundo superior, no poder de uma vida que nunca cessa. Eles respiram o ar do santo dos santos, que inspira e revigora. Eles respiram o Espírito Santo e desfrutam do poder da vida de ressurreição. O ministro do santuário celestial é também o mediador da nova aliança em nosso coração. Tudo o que ele faz no céu faz também a cada momento na terra em nosso coração. Basta que, em fé, nele confiemos, pois o sangue da aspersão é o sangue da aliança. E por que razão tão poucos cristãos podem testificar sempre da alegria e do poder de um coração aspergido e de uma má consciência? A resposta é que, para aprender esta verdade, assim como ocorre com todas as demais, há estágios, de acordo com a medida de nossa fé e fidelidade. Veja o que ocorreu com o povo de Israel. Houve três estágios. O israelita que entrava no pátio exterior via ali o altar e o sangue aspergido e recebia tão grande certeza de perdão quanto o sangue lhe podia assegurar. O sacerdote que entrava no santo lugar não apenas via o altar e o sangue aspergido sobre o altar de bronze, mas tinha o sangue aspergido sobre sua própria pessoa e podia ver também o sangue aspergido sobre o altar de ouro no lugar santo. Seu contato com o sangue era ainda muito maior quanto mais ele entrava em direção ao santo dos santos. O acesso do sumo sacerdote, por sua vez, era ainda mais completo. Com o sangue para o propiciatório, ele podia entrar além do véu uma vez ao ano. Semelhantemente, existem os cristãos do pátio exterior que confiam em Cristo que morreu no Calvário, mas muito pouco conhecem da vida celestial do Senhor Jesus, de uma proximidade com Deus ou serviço a outros. Em um estágio mais avançado, há aqueles que sabem ter sido chamados para ser sacerdotes e devem viver para servir a Deus e aos seus semelhantes. Eles conhecem mais acerca do sangue de seu poder para separá-los para o serviço, mas vivem do lado de fora do véu. Finalmente, há os que conhecem as implicações de Cristo ter entrado por meio do sangue no santuário e experimentam a aplicação do sangue pelo Espírito Santo operando nesse poder e sabem que esse sangue, de fato, permite acesso à vida no santuário interior, na plena e permanente alegria da presença de Deus. E como disse Agabonar, o sangue tem vida, conforme João, capítulo 6, verso 53. O sangue não somente elimina a morte, judicial e espiritual, ele também concede e preserva a vida, judicial e espiritual. Ele vivifica. Devemos não somente ser aspergidos pelo sangue exteriormente, mas também recebê-lo interiormente. Devemos beber nele. Assim como água, também o sangue deve ser aplicado no interior e no exterior. Aproximemos-nos com um coração verdadeiro em plenitude de fé, tendo nosso coração aspergido de uma má consciência. Oh, não envergonhemos o sangue do Cordeiro, deixando de crer no poder do sangue para nos dar perfeito acesso a Deus. Ouçamos os redimidos do céu, cantando sem cessar o louvor do sangue do Cordeiro. À medida que confiamos, honramos e nos regozijamos no poder do sangue, entramos no céu da presença de Deus. Atentemos a um pequenino sumário. Em primeiro lugar, no que seria o sangue de Jesus melhor do que o sangue de bodes e novilhos, se não pudesse libertar-nos do cativeiro e da má consciência? Se não pudesse dar-nos confiança plena e cheia de alegria na presença de Deus? O que Jesus aperfeiçoou, nós podemos experimentar e desfrutar em perfeição em nosso coração e consciência. Você desonra seu Salvador quando não busca experimentar aquilo em que ele o aperfeiçoou quanto à consciência e quando não vive com o coração inteiramente purificado de toda a má consciência. Assim disse Stenhofer. E em segundo lugar, um verdadeiro coração, um coração aspergido, tudo depende do coração. Deus não pode fazer em nós de fora para dentro, somente por meio daquilo que ele mesmo coloca no coração. Não pode experimentar minimamente tudo o que Jesus é e faz como sumo sacerdote no céu, se tudo isso não lhe for revelado no coração. A totalidade da obra do Espírito Santo ocorre no coração. Aproximemo-nos com o coração verdadeiro aspergido. Aproximemo-nos com o nosso ser interior, inteira e incessantemente sob o poder celestial do sangue. Amém. 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 Amém.